Boa tarde, Deus vos abençoe. Deixa eu deixar aqui só uma pequena reflexão, que nos ajudará bastante. Veja só, conta-se que certa feita, dois amigos resolveram fazer um susto a um crente fiel, que era amigo deles também. Então diz, vamos fazer um susto, vamos entrar na casa dele, quando ele voltar do culto, nós vamos estar armados. Nós vamos apontar a arma para ele e vamos fazer a seguinte pergunta. De onde vens? Quem és tu? De onde vens e para onde vais? Vamos ver se ele sabe responder. A mesma pergunta que Deus fez para Hagar. Hagar, de onde vens e para onde vais? Toda trajetória na vida tem uma origem e um destino. E a pessoa tem que saber de onde veio e para onde ele vai. Jesus sabia. Jesus disse, vim de Deus e vou voltar para Deus. Então, quando o seu amigo voltou do culto, que eles estavam esperando, abordaram ele, apontaram a arma para ele, eles estavam disfarçados. Apontaram a arma para ele e disse, quem és tu? De onde vens e para onde vais? Então, o amigo disse, eu sou fulano de tal, estou vindo do culto e se vocês atirar, eu irei para a glória morar com Deus. Então, ele disse, quem ele era, de onde ele estava vindo e para onde ele iria. Eu estou vindo do culto e se vocês atirar, eu irei morar com Deus. Então, ele sabia qual seria o seu destino. Então, o cristão tem que saber o rumo da sua vida e o rumo certo. O rumo certo é a glória. Morar com Deus eternamente. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.